Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. E hoje, meus amores, eu vou gravar pra vocês o nosso dia, que hoje vai ser a festinha do Bernardo. Tô com cara de sono, gente, porque a noite foi meio tensa com o Bernardo. Ele tá com um pouquinho de febre, mas acho que agora já passou. Então foi assim, acordar, dormir, acordar, dormir, acordar, dormir. Mas é isso, tá bom? Vou compartilhar o nosso dia aqui com vocês. O Bernardo tá aqui, ó, gente, ele tá bravo. Tá bravo, porque ele quer ir lá fora, ó. Né? Hã? Gotojo? Hã, Gotojo? Que isso? Que isso? Dá pra gente pra cá aqui? É. Ó, gente, tô aqui na cozinha, que eu vou começar a fazer o zagu, né? Ih, gente, eu comprei o vinho errado. Não sei se vai dar certo, depois eu compartilho com vocês. Era pra ser o suave e eu comprei o tinto. Deixa eu ver, gente. Aí ele acha que é a mesma coisa, só muda um pouco que... Eu acho que o suave é mais doce, né, gente? E aí eu vou usar uma garrafa de vinho, uma garrafa de água, a mesma garrafa depois eu encho de água, uma xícara de zagu e uma xícara de açúcar. Se eu ver que ficar muito azedo, gente, porque ele é tinto, depois eu acrescento mais açúcar, né? Então, essas coisinhas pra fazer o zagu. Depois eu vou fazer um molho branco também, que fica uma delícia pra comer com o zagu, gente. Então eu vou botar aqui, ó. Tô com medo de respingar. Que vinho é vinho, né, gente? Vinho mancha. E eu não lembrava mais se era o suave ou se era o tinto, sabe? E aí eu comprei o tinto, porque eu achei que era o tinto. Na minha cabeça era o tinto, mas era o suave. Ó, aí a mesma garrafa, gente, eu enchi de água, ó. Vou colocar aqui. Agora eu vou deixar ferver. Ui, respingou lá, ó. Agora eu vou deixar ferver, gente, pra depois acrescentar o zagu e o açúcar. Gente, recapitulando aqui. Eu tenho que ferver com o açúcar, tá? Então eu vou botar o açúcar aqui, ó. E depois, quando ferver, bota o zagu. Vou pegar aqui uma... Uma pazinha pra mexer. Cadê a minha pazinha que eu gosto, gente? Tem uma pazinha preta. Deve tá suja. Vou pegar essa aqui mesmo, ó. Eu tô com medo que vai manchar. Tô com medo que vai manchar, gente. Vou pegar essa aqui mesmo. Essa aqui, ó, de alumínio. E agora eu mexo esse açúcar, né, gente? Eu vou deixar ferver. Aí quando ferver, eu vou acrescentar o zagu. Aí tem que ficar de olho, sabe, gente? Ficar mexendo, cuidando, pra não ficar aqueles agus grudentos, sabe? Eu falo zagu, gente, mas é zagu, né? Enfim, gente. Deixa eu falar zagu, tá? É mais bonitinho o zagu, ó. Tem gente que fala que isso aqui é ovo de girino. Meu nono não come, porque ele diz que é ovo de girino. Mas eu amo, gente. É muito bom. E eu acho, gente, enquanto vai ferver esse aqui, eu vou fazer o creme branco já. Pra ir adiantando, pra ficar pronto. Ó, gente, já ferveu aqui. E agora eu vou colocar o zagu. O zagu. O zagu. Eu vou mexer. Tem que ferver durante 40 minutos. Pra falar a verdade, gente, o zagu tem que ficar translúcido, sabe? Transparentezinho. E pra ele não ficar aquela pasta grudada, sabe? Quem faz zagu aí entende, quem já fez, né? Se virar aquela pasta de zagu, já não fica tão gostoso, né? E é isso, gente. Ó, o vinho tinta é mais forte. Ó, ele respinga mais. Respingou tudo aqui no fogão. Ele é bem mais forte que o suave. Tudo ali na parede, ó. Mas é isso. Vou mexer aqui. Quando ficar bom, eu apareço aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Ele já tá criando consistência, né? Fica uma delícia. Respingou tudo ali, gente. Sujou tudo. E aí o Lucas vai me ajudar. Ele vai fazer já o molho branco, né? Que é bem facinho de fazer o molho branco, gente. E ele tava lavando a louça, ele foi lá estender roupa pra mim. As crianças estão aqui, ó, comendo moranguinho, né, filha? Ó, o Bernardo tá comendo no potinho dele, a Alicia no potinho dela. Cada um tem que ser o seu, né? Senão dá briga. Né, filha? Sim, o Bernardo... O típico que o Bernardo quer comer morangue. Vem de ele sentar pra comer. Ó, agora eu vou começar a fazer o molho branco, gente. Pro molho branco vai precisar de 1 litro de leite, 1 leite condensado, 1 creme de leite e 4 colheres de amido. Só que o creme de leite eu vou acrescentar só depois que estiver tudo pronto. Sabe que o molho fica pronto aqui, ó? Que o creme fica pronto. Aí depois eu desligo o fogo e acrescento o creme de leite. Agora eu vou fazer isso aqui. Porque aqui tá quase bom, ó gente. Não tá bom ainda, porque ele tem que ficar mais durinho. E não pode ficar esses agulhos brancos assim, sabe? Ele tem que ficar translúcido, transparente, né, gente? Enfim. Pode. Ó, o Lucas tá começando a fazer o molho branco ali pra mim. E aí eu vou colocar... Creme branco. Ai, o creme branco. Creme branco é um molho branco, dá na mesma. É branco. Ele não pode, filha. Ele não pode comer. Ele não pode comer. Ele não pode. Só tu pode comer. Tu quer que ele morre? Ele morre comendo essa uva? Ele morre? Não, não, não. Ele não pode, filha. Dá, dá, dá. Um pedacinho pode dar. Um pedacinho pode. Aqui, filha. Assim pode, ó. Ai, meu Deus do céu. Quase a independência. Aí tu coloca o leite condensado e o amido. O creme de leite vai ir só depois. Só depois de estar servido, sabe? Até o... Acabou o creme. Ó, gente. Preparei aqui um cremezinho pra fazer uma torta de bolacha. Aí aqui eu fiz um cremezinho branco. E aqui eu derreti chocolate com creme de leite, ó. Pra fazer um creminho por cima mais escuro, tá vendo? Vai ficar muito bom. Aqui tá a bolachinha. O Lucas tá fritando uma batatinha, ó. Pra gente comer. Que a gente vai fazer janta hoje. A gente não vai fazer almoço, né? Então, eu vou fazer aqui a tortinha de bolacha. E aí os agulhos e o creme branco já tá prontos. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Falando mais... Ó, tá pronto lá. Aqui é o bolo. Depois eu mostro melhor pra vocês o bolinho do B. Bem lindo. Né, filha? Eu quero comer chocolate. Vem. Deixa a mãe fechar a geladeira, vem. Eu quero comer aqui, né? Ó, gente. Fiz a torta. Vai ficar bem gostosa, ó. Ficou então o creme branco. E aí eu joguei o chocolate com creme de leite. É um... Como é que fala, gente? Tipo uma ganache, né? Aí eu joguei por cima, ó. Meu, vai ficar muito gostoso. Agora eu vou botar na geladeira, né? Lavei roupa, gente. Aproveitei que hoje o dia tá meio assim nublado, ó. Com solzinho, tá meio abafado. Ali você tá molhando as minhas flores. Vai molhar minhas flores, filha? É? Ó. Tu tá tudo com a boca suja. Limpa a boca. Fui! A boca tudo de chocolate. Isso. Ó, a galera veio aqui me ajudar. Encheu os balões. A Gabi. Falou aí pro pessoal. Fernanda. Oi. Adriano. Oi. A Alicia tá brava, gente. E o Lucas tá gastando os oxigênios dele pra encher esse balão do Homem-Aranha. Meu pai. Momento gostoso e fofura da tia Ká. Sobrinha. Tu ama a tia Gabi? É? Então dá um beijo nela. Dá um beijo. Mas ele tá aparecendo no vídeo. Tu não tá com calor com essa calça? Ela tá com short de baixo. Ela tá com short de baixo. O pai, eu tenho que ver isso lá. Que ó, que poderoso. Ó, o Adriano e a Fê tão... Vamos fazer o... Ai. O arco de balão, ó. Encher tudo os balões. Montei lá atrás o painel, ó. Vai ficar bem bonitinho. Depois eu vou botar a mesa que fica fora. E aí... Vou botar a letra B. Acho que vai ficar legal com a letra B. Ó, gente. Meu sogro começou a chegar aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês os presentinhos que eles ganharam. O Ben ganhou essa sandalinha aqui. Olha que linda, gente. Não, ficou perfeita. Ficou linda. Muito linda. E ganhou esse tênizinho aqui também. Só que, gente. O tênizinho não entrou no pé do Bernardo. Não entrou aqui, ó. E deu o pé muito gordo. Mas olha que lindo, gente. Aí eu vou lá na... Estúdio Zé trocar. Mas muito bonitinho. Aí a Alicia ganhou esses vestidinhos aqui, gente. Mas também ficou pequeno. Foi lá na van, ó. Esse aqui. E esse aqui, ó. E aí eu vou lá trocar. Vou pegar um que vai servir nela. Porque é tamanho 3. E a Alicia tem que ser 4. Mas olha que bonitinho, gente. Olha que lindo. Pena que ficou pequenininho pra ela. E ela ganhou também um look que tá com ela lá, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a decoraçãozinha. Olha que bonitinho que ficou, gente. Vou mostrar o bolo. Ó, eu coloquei a letra B de Bernardo, né? Aí o bolo é assim. Olha que bonito o bolo. É lá na padaria Novo Sabor. E a velhinha aqui. Quase não vai aparecer a velha por causa dos morangos, né? Mas olha que bolo lindo. E aí ficou assim, pra gente tirar foto, né? Que nem a gente fez da Alicia. E aí já arrumei a mesa aqui, ó. Ó, com os talher. Já deixei tudo arrumado. Coquinho, a gente já fez café. Aqui tá o empadão. Olha que delícia, gente. Quase queimou, né? Mas tá bom. É o creme branco e os agul. E a tortinha de bolacha, ó. E é esses coisinhas que vai ter pra comer no aniversário do Béola. Olha que bonitinho, gente. Vai ficar muito bonitinho pra tirar foto ali. Muito legal. Vai! Não, eu vou na frente do pai. Vai logo! Assim? Podia ter ficado como antes. Cabeu, gente. Eu falei 500 vezes. Pra onde? Peraí. É, um, dois. Vida! Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o poder, Naro! A sobra com o mano. O que que foi? O que foi esse bolo? O celular. O que vai acelerar de novo? Não, essa não vai. Essa não vai. Olha a galera aqui enchendo o bichinho. Ficou bom, meu padrão? Roberto, como é que vai? Vou pegar até mais. Gostou, Adriano? Gostou, né? Vou colocar no diabo. Ah, o bom é que o Adriano gosta de toque de bolacha, Gabi. É a coisa mais fácil que tem pra fazer toque de bolacha. Mas aí tu faz pra ele? Ele come sozinho uma tigela? Ó, o Bernardo tá comendo, a mãe, o sogro, o sogro, a sogra, a pai. Aí eu falei pra ele que eu esqueci. Todo mundo enchendo a barriga. Vitor, tá melhor? Tá melhor? Tá? Deixa a mãe ver tu pegar peixe, então. Na mão dela, né? Um bebezinho, tu quer? Tu é corajosa? Alicia, tu é corajosa? A avó é menos corajosa? Não, olha aqui. Pega, então. Quero ver. Olha ali como ela pega. Como é que é o nome desse peixe? Te laver? Ai, o bichinho. Ai, que nojo. Eu não cago, conseguiu. Agora eu não consigo mais um. Ô, sua cabocla. Onde vai? Tem a alegria dela quando ela tira a vara que vem um. É. Tá bom. E tchau, mãe, eu vou pescar. Tchau. Onde vai? Eu vou pescar. Boa sorte. Eu não tô pescando aqui. Tão lá, a sogra grande lá. Ah. Aqui não tem lama. Deixa eu ver o peixe que tu pegou. Um peixe desse tamanho. Bariguda. Ali você pegou o peixe mesmo? Claro que ela pegou. Ela pegou uma piava desse tamanho. Só que eu soltei. Fiquei com bom. Ah. Ela escapou, né, Lucas? Oi, mãe. Oi, amor. Eu peguei um monte de peixe. Pegou um monte de peixe? Pegou um monte de peixe? Ai, ai, ai. Vamos pegar mais. Vamos pegar mais. Ele vai levar lá pra soltar essas ali. Vai soltar na outra lagoa? É. Quero ver tu pegar um peixe, Alicia. Calma, Diz. Deixa a bola botar minhoca, né? Tá bom. Pega eu. Tá bom. Minhoca aqui, ó. Tem peixe ali, tá bom? Tá. Pode ser eu. Tá, quero ver. Você pega eu. Tu vai ver. Tu não pode ir na lagoa. Tu vai ver. Tem um jacaré lá dentro, né? Tá bom. É? Tá bom. Só pra tirar foto. Ah, só pra tirar foto? Cuida. Não pode ir muito do lado da lagoa. É perigoso? Vem cá pegar o teu peixinho. Vai lá. Eu quero ver tu pegar o teu peixe. Vai. A boa joga e daí tu pega. Pera. Deixa eu vou abaixar aqui a rola. Vai. A mãe quer ver tu pegar um peixe. Agora ela vai pegar. Segura mais pra trás. Não, mais assim. Assim. Pera. A boa vai dar. Solta. Aqui. Isso. Olha lá, olha lá. Pegou, pegou. Puxa. Ah. Agora, agora. Agora eu vou pegar. Tem que deixar. Espera um pouquinho. Você tem filhotinho aqui? Puxa. Opa. Pegou. Cuida o anzol. Vamos botar no baldinho? Pera. Vou pegar água aqui. Esse não tem. Eu vou botar na tua mão. É piava, mãe? Hã? Não é piava, né? É tilápia. Ah, é tilápia. Mas é filhotinho que vocês soltaram? Puxa. Ah, caiu. Ela pega, ela bota. Bota lá no baldinho, então. Bota no baldinho. Vamos ver. Vamos filmar. Deixa eu filmar o peixinho. Cadê o peixinho? Tá com pouca água pra ele. Não, é bom assim, senão... Não, não vai lá na beirada. Não vai lá na beirada. Pega o peixinho. Bota no baldinho. Bota no baldinho. O que que deu? Daqui a vó, pega, então. Eu já peguei. Não, por que isso? Bota no... Tu não precisa ter medo. Não faz nada. Tem que botar mais água. Cuida, mãe. Cuida. Pera. Mãe. Meu Deus, eu tenho medo que vai... Olha lá como ela... Ah, não vai pegar, porque agora acho que não tem... Tem minhoca lá, ó. Pegou outro. Pegou outro. Meu Deus, vai lá. Traz pra cá ligeiro. É um grande esse. Agora, vou ver botar mais água. Que fofo. É fofo. Tadinho, tu quase pisou nele. Eu não pisei nele. E agora, não tem mais minhoca? Quer dar um beijinho na boquinha dele? Olha que fofo. Agora não tem mais minhoca? Tem. Ainda um pedacinho, não é? É, nós pegamos mais ou menos uns 20 com uma minhoca. Isso tá minado, então, aqui na lagoa? Tá. Tô lá atrás. Eles querem pegar a traíra? É. Ah. Tô. Pega. Vai, pega mais um. Vou filmar. Tô pegando o peixe. Pegou já. Meu Deus, que rápido. Ah, você tem a pescadora de primeira, né? Você é jovem, que fofo. Ah, levá-la num rio que tem bastante piaba. Isso é uma atrás da outra. Calma, se tu puxar, tu arranca o dedo da vó fora. Espera, deixa a vó joga lá pra ti. Só bota a vara. Não vai lá, não pede de coisa. Meu Deus. Olha lá. Puxa. Ah, não pegou. Ih, engatou ali na beirada agora. Espera que eu boto ali. Ah, tá. Não, pote. É que daí veio um monte de água na... Agora, puxa. Ih, escapou. Tá, deixa assim. Eu acho que não tem mais minhoca suficiente. Não, para cá, senão vai ainda estar aqui no pé da árvore. Tem que botar pra lá, filha, senão não pega peixinho. Pega, deixa eu vou jogar lá dentro. Bem ali, no fundo. É, bem lá no fundão, lá. Vai. Lá. Agora, espera um pouco. Agora, puxa, puxa. Não pegou. Bem ali. Puxa, Alícia. Puxa. Não pegou. Tô achando que não tem minhoca. Pegue. Não. Tu tem coragem de pegar minhoca na mão, Alícia? Sim, né? Pega essa aqui pra ver. Olha que bebezinho. Pega ela. Não pegue. Não pegue. Porque não pegue a minhoca na mão. A mamãe vai jogá-la, daí agora tu vai pegar uma grandona. Vai lá. Pega um grandão. Tu gosta de pegar uma piava? Eu. Então, vem pegar uma piava agora. Aqui tu tem que vir aqui. Já foi, ó. Foi, foi. Vai, puxa. Pegou. Só vem carazinho. Os peixinhos. Tem uma aqui fora? Ai, caiu fora. Bota dentro. Ela pulou. Ai, ai, ai. Ela vai embora. Bota ela dentro. Ela tava dentro da boca dela. Eu consegui tirar. Ele pegou pra ele. Ai, que dor nas costas. Meu Deus.